Foi realizada na sede da OAB Sorriso uma reunião onde participaram juízes, advogados, delegados de polícia com o objetivo de explicar detalhes sobre a mediação. Todos puderam tirar várias dúvidas, inclusive sobre o funcionamento da sessão. Muitas dúvidas e isso enaltece ainda mais o nosso trabalho. Porque na realidade um dos objetivos do evento foi ressaltar a importância da atuação colaborativa, orientativa do profissional da advocacia nas sessões de mediação. Seja nas sessões processuais, para aqueles processos que já estão ajuizados, ou sessões pré-processuais, antes do início do procedimento, do processo propriamente dito, antes do ajuizamento da demanda. Segundo o Poder Judiciário, a mediação é um processo voluntário, que oferece àqueles que estão vivenciando um conflito familiar ou qualquer outro conflito de relação continuada, a oportunidade e o espaço adequados para solucionar questões relativas à separação, sustento e guarda de crianças, visitação, pagamento de pensões, divisão de bens e outras matérias, especialmente as de interesse da família. As partes poderão expor seu pensamento e terão uma oportunidade de solucionar questões importantes de um modo cooperativo e construtivo. O objetivo da mediação é prestar assistência na obtenção de acordos, que poderá constituir um modelo de conduta para futuras relações num ambiente colaborativo, em que as partes possam dialogar produtivamente sobre suas necessidades e de seus filhos. Para ilustrar isso de forma que todos pudessem entender o funcionamento com mais facilidade, uma espécie de teatro foi montado durante a reunião. O que alguns mediadores estão fazendo agora, inclusive, é a simulação de uma sessão de mediação para demonstrar aos participantes o que ocorre dentro da sala de mediação. E, com certeza, a simulação também está ressaltando a importância da orientação e colaboração do profissional da advocacia para o sucesso da sessão da mediação, cujo objetivo se traduz no restabelecimento da comunicação entre os envolvidos, o que, por certo, acarretará em acordo. Solução da controvérsia. O presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Mato Grosso afirma que a lei da mediação chega para facilitar os trabalhos dos advogados, juízes e também no problema existente entre as partes. É um sistema novo, mais uma porta que o advogado tem para exercer sua função. Em causas que comportem a aplicação da mediação, é muito mais séria, é mais econômica, é menos custoso, é menos desgastante do que um processo judicial. Além disso, é uma nova área de atuação para os advogados. Mais um campo para quem está ou quer seguir a profissão. Com a nova lei, com o novo Código de Processo Civil, o advogado agora vai ter um novo nicho de atuação. Seja como advogado em mediação e seja como advogado mediador, exercendo a função ou o papel do mediador. Porém, segundo o presidente da comissão, o advogado que optar por ser mediador judicial não poderá atuar em outra área. Olha, aqui é uma barreira muito grande para a advocacia, através do novo Código de Processo Civil, que foi criado. Por quê? O advogado que quiser atuar como mediador judicial, aonde ele atuar, ou seja, se determinado processo que ele vai atuar como mediador, vamos supor, na terceira vara civil da comarca de Sorriso, e lá o advogado atuar como mediador, ali esse advogado estará impedido de exercer a advocacia. Então, ou seja, tem que tomar muita cautela e tem que ter uma decisão muito forte, porque se ele optar, vamos pensar numa cidade, numa comarca pequena, que tem apenas uma vara e tenha poucos advogados. O advogado ali, desavisado, chega e atua como mediador. Ali ele vai ficar impedido de advogar. Então, foi uma barreira que foi criada pelo novo CPC para que o advogado atue como mediador.